Olá, bom dia! O programa desta segunda-feira é especial, o primeiro da semana e o primeiro que vai reunir alguns dos principais atletas aqui do estado para um balanço esportivo de 2023. Nós estamos recebendo o Reinaldo Charão, multicampeão gaúcho brasileiro, que neste ano foi vice-campeão mundial do tiro com arco composto. E também vamos conversar com a nadadora do Grêmio Náutico União, a Carol Santiago. Em novembro, ela foi um dos grandes destaques do Brasil nos Jogos Pan-Americanos no Chile. E ano que vem tem para a Olimpíada em Paris. Boa tarde para vocês. E a gente começa falando com a Carol. Carol, a gente sabe que atleta é muito exigente, né? Mas dá para dizer que este ano aí o teu desempenho foi perfeito, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui participando do programa. Este ano realmente foi muito especial para a gente. No ano que eu tive os melhores resultados na piscina, tivemos o campeonato mundial, que foi a nossa competição principal no meio do ano. E foi a melhor competição em termos de desempenho. E agora fechamos o ano com o Parapano Americano, que é uma competição muito importante para o Brasil. A gente vai com o time cheio, vai com um time muito forte. E fizemos uma excelente campanha também, terminando o ano, fechando com chave de ouro. Dizemos que está tudo certo para o fim da caminhada até Paris, em 2024. Que maravilha, né? Então, foi possível esse desempenho, né? Também é muito bom em Manchester, na Inglaterra, né? Qual é a avaliação que tu faz de cada um desses momentos, né? Era muito importante nessa nossa preparação até Paris, que a gente conseguisse nadar muito bem em algumas competições que foram determinadas no programa. Desde que a gente voltou de Tóquio, que eu estava com aquela apreensão para saber se faria um programa tão longo novamente nas piscinas, nas competições grandes. Mas a comissão técnica, junto comigo, a gente decidiu que a gente estava pronto para isso. Então, a gente chega em Manchester e testa esse programa enorme. Ao invés de fazer sete provas, como foi no ano passado, a gente resolveu fazer oito, testar uma prova a mais. E voltamos de lá com oito medalhas também. Então, isso foi muito importante. E a gente continuar ativa até o final do ano, essa competição no final do ano com o Parapan-Americano. Ela também, ela que parece mais com o jeito dos jogos, né? Por causa da vila, da gente utilizar a estrutura da competição inteira, né? De sair da vila com transporte, chegar na arena de competição, estar competindo como um time cheio do Brasil. Então, foi uma experiência muito importante. E eu avalio que a gente conseguiu atingir todos os objetivos que a gente estava esperando desse ano. E que o ano que vem a gente já começa com uma situação diferente. Agora não é mais hora de testar mais nada. Agora a gente vai pegar tudo que deu certo e replicar, né? Para poder chegar em Paris o mais preparada possível. Super focada, né, Carol? E conta para a gente mais sobre esse ambiente, né? No Chile. Ali deu para fazer ajustes, né? Ver o que ainda pode ser melhor. Como é que é esse olhar também, né? Que é um olhar de preparação mesmo, como você vinha falando. É. O Chile, ele foi uma experiência que eu ainda não tinha tido. A competição iniciou e eu só fui competir, eu só fui entrar para a Brigada do Brasil. No quarto dia de competição, geralmente a gente faz isso no primeiro dia. Mas eu nunca cheguei em uma competição para esperar tanto para a gente cair. Então, isso foi um momento, assim, de muitos testes, né? A gente utilizou a academia da Vila. A gente utilizou bastante as estruturas para estar treinando, se mantendo bem preparada para o nosso primeiro dia de competição, que não foi o primeiro, foi o quarto. Lá a gente também conseguiu testar bastante a utilização da alimentação da Vila, né? Para a gente poder conseguir ter um bom desempenho com aquilo que nos era proposto lá. E todas as outras coisas que a gente já testou no Campeonato Mundial e que tinham dado certo. Foi uma excelente experiência. Eu acho que a gente conseguiu testar coisas a mais, coisas que talvez a gente nem vá usar, porque a gente viu que não era tão interessante. E conseguiu colocar mais uma vez em prática tudo o que a gente tinha colocado no Mundial e que tinha dado certo, que deu muito certo. Então, a gente sai de lá. E agora para as Paralimpíadas, né? Como é que está o teu calendário até lá? As competições? Os adversários também que você vê, assim, com força, né? Que é preciso também pensar neles, né? É, o calendário vai ser bastante cheio nesse ano. A gente vai tentar participar do maior número de competições internacionais que for possível utilizando todas essas competições do IPC para poder chegar lá com um ritmo de competição bom. As minhas adversárias, elas sempre estão mais lá na Europa, né? Ou então, as principais mesmo são as bussas. E agora, o Paralimpíadas também está muito específico, né? Então, eu tenho uma adversária diferente em cada prova, mas eu acho que a gente se concentre por ali. E a gente vai preparada, seja com quem for, contra quem for, que a gente vai competir. Com certeza, a gente vai estar brigando com o redalho. É isso aí, né? E tem a nossa torcida aqui, então, a gente joga junto, né, Carol? Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A gente te deseja mais um ano incrível, né? Pra ti, que é esse fenômeno mesmo, como a gente falou, do nosso esporte. A Maria Carolina Santiago, brigadão, viu, Carol? Bom dia. Bom dia, eu agradeço muito. Eu agradeço muito essa torcida do Rio Grande do Sul, porque é sempre muito calorosa e importante pra o meu desempenho. Tamo junto. E a gente segue agora de entrevista, porque tá comigo aqui o querido Charão, que a gente já tinha anunciado, né? Que vai falar agora um pouquinho sobre todo o desempenho dele esse ano também. A gente falava de fenômeno, né? Estamos com dois aqui e eu queria puxar um pouquinho a brasa pro TVE Esportes, porque ele dá sorte, é isso mesmo, Charão. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todas e todas que estão nos ouvindo e vendo, né? Realmente, 2023 conseguiu ser tão bom ou melhor que 2022. E sempre que eu venho dar uma entrevista aqui na TVE, né, pré algum campeonato, eu acabo me saindo bem. Então, eu já quero anunciar de cara que eu recebi a convocação já pro campeonato mundial em Dubai. Olha aí, a gente dá sorte mesmo, né? Então, já vim aqui já, tô dando entrevista já e espero, diferente do ano passado que eu fui, foi minha primeira experiência em Dubai o ano passado, então, dessa vez eu tô indo pra trazer alguma coisa assim, quero trazer. Ô, maravilha! E a gente já torcendo desde já. Charão, conta pra gente, assim, qual é a tua avaliação da participação, né, no Mundial, na República Tcheca? A participação foi excelente, né, porque a gente ia com expectativa, o foco, conquistar a vaga pra Paralimpíada e deu tudo certo lá, né? Então, a gente conseguiu, na dupla mista, conquistar uma vaga pro masculino e feminino no arco composto paralímpico. Então, e de Lombuja, a gente trouxe essa medalha de prata de lá, né, a gente conseguiu chegar na final, outra experiência que a gente vai levar aí, né, pra vida, né? E a gente falava há pouquinho, né, com a Carol, qual é a tua avaliação também do Parapano Chile, né? O Parapano Chile não deu pra me participar, né, porque o atleta que já consegue vaga pra Paralimpíada, ele não pode, como o Parapano Chile era qualificatório também pra Paris. Então, foi outra equipe nossa, né, da Delegação Brasileira, né, poucos componentes, né, e a gente conseguiu garantir mais uma vaga lá ainda no W1, né? Então, já temos mais uma vaga garantida e agora a gente espera nos próximos campeonatos aí conquistar o restante das vagas que a gente ainda tem ainda no Paratiro com Arco. É, e tu falava sobre essa garantia, né, ter garantido a vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris, né? Como é que fica esse sentimento, assim, né, já dá uma sensação, assim, de estar mais forte, de ter largado um pouquinho na frente? Dá um friozinho na barriga, né, porque representar o Brasil numa Paralimpíada não é pouca coisa, né, como a gente diz, né? Mas a gente tá bem focado, né, os treinos estão regulares, estão bem, e agora a gente vai ter essa experiência de novo aí no Campeonato Mundial Dubai, a gente vai ter mais alguns treinos em campo que a Confederação Brasileira de Chirco Arco vai promover, então a gente espera chegar bastante preparado e dessa vez com a grande possibilidade, sim, de a gente conquistar a nossa primeira medalha paralímpica no Tiro com Arco, né? Que maravilha! É, aquela pergunta, né, do final de ano, dá pra descansar, vai seguir treinando, Charão, como é que é o teu calendário agora, nesse final de ano e nos meses iniciais, né, do ano? Não, não vai dar pra parar muito, né? A gente vai fazer um pequeno recesso agora no Natal, né, ou visitar a família na fronteira, tudo, né, mas a gente vai voltar logo aí pra continuar focado nos treinos, na preparação física, né, e já nesse primeiro desafio no final de fevereiro que é em Dubai, né? Sim, então já é o calendário, já começa com essa competição em Dubai e tem mais coisa até as Paralimpíadas, como é que tu vai te preparando? Não, a gente vai ter mais treino em campo, né, eu acho que vai ter mais algum outro campeonato nesse intervalo também, né, então acredito que a gente vai chegar bastante preparado para as Paralimpíadas, né, e agora com um apoio extra, né, eu agora no mês de outubro também recebi mensagem do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, para assinar o contrato com a Loterias Caixa, então a gente está aí, né, assinou recentemente, né, esse apoio que é muito importante para o atleta nesse incentivo, né, então é o meu primeiro patrocínio oficial com a Loterias Caixa, né, além do Bolsa Atleta que já ajuda bastante, né. E como é que tu analisa, assim, esse ganho de força da modalidade, né, o tiro com arco, que era uma modalidade que não estava compreendida, né, e agora o Brasil tem ocupado esse espaço, inclusive, de liderança, né, no ranking? Sim, a Janie Kala, que é a minha companheira de arco, né, de equipe, ela teve, assumiu o primeiro lugar do ranking mundial, em seguida que a gente saiu da República Tcheca, né, e a gente está crescendo bastante, né, e isso porque existe, está existindo um fomento, né, do CPB junto com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, né, inclusive eu sou um dos instrutores em canoas, né, do projeto que a gente recebe, né, recursos aí, materiais, né, da Confederação para poder incentivar as pessoas com deficiência, né, a começar a praticar o tiro com arco, né, que a gente chama de para-tiro com arco, né, então hoje eu já tenho quatro alunos, né, é aulas, são inteiramente gratuitas para pessoas com deficiência, né, hoje a gente está agora com dois horários, no ginásio São Luís, lá em Canoas, a sexta-feira pela manhã e no sábado à tarde, né, outro apoio, outro incentivo que a gente tem bastante aí também da Prefeitura de Canoas, é oportunizar que a gente possa desenvolver esse projeto lá, né. Super importante essas práticas para fomentar e ter mais gente também participando e se engajando, né. Essa é a ideia, né, Fernanda, então, quanto mais gente tiver no esporte, né, e melhor for o desenvolvimento, maior vai ser o desafio, né, de cada um tentar superar os seus limites, né, e com isso a gente vai crescendo o nível, então quando a gente chega num campeonato continental, como foi o Pan-Americano, né, como foi o Pan-Americano tiro com arco ano passado, que a gente trouxe duas medalhas, né, então, e chega no Mundial e consegue trazer uma medalha, quer dizer que a gente está atingindo um patamar, que a gente só chega ali depois que a gente tem um nível interno de competição muito forte, né, e para ter competição forte a gente precisa de gente praticando, de gente treinando, né, e quanto mais gente tiver, melhor ainda, né. Sim, né, é a gente sabendo também que começou isso lá atrás, né, com muito treino e essa prática desde o mais jovem possível, né, e Charão, então, vamos combinar assim, né, tu volta com medalha aqui no TV Responde, pode ser? É um prazer, sim, né, hoje eu estou trazendo, né, os dois troféus, né, o desafio aqui no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, né, eu sou tricampeão gaúcho no outdoor e pentacampeão gaúcho no indoor, né, não paralímpico, né, com os demais, então, esse é o grande desafio que a gente tem, de continuar nesse nível, nesse desempenho, para poder, né, bem representar o Brasil, trazer alguma medalha já de Dubai, e quem sabe, né, e essa é a grande expectativa, né, trazer a primeira medalha paralímpica em Paris 2024. Oba, nossa torcida tem, né, então a gente aguarda o teu retorno com a medalha, né, tudo vai dar certo, obrigada pela tua entrevista, tá, o Reinaldo Charão, esse atleta aí, fenômeno do tiro com arco paralímpico, é um bom dia, né, uma boa tarde para ti. Não, boa tarde, Fernando, e assim, agradecer à TVE pelo espaço, que sempre tem oportunizado, né, ao povo gaúcho, que está sempre torcendo, a gente tem muito torcedor, né, e seja bem-vindo ao Francisco, aí, para 2024. Está chegando, né, outro atleta aí também, né, que a gente aguarda, brigadão, viu? Obrigado. E nós ficamos por aqui. O TVE Esportes retorna na quarta-feira, 15, para o meio-dia. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto